A Sampona Tocou Eu não sabia que a moça tinha dono Quando vi que eu engano o pau descia e me pegava Ai, ai, o porco meia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, o porco meia no forró Ai, ai, acabei ficando só A Sampona tocou no baile do Niquim A festa tava boa, dava gosto de olhar Cheguei pra conferir um lance de pertinho A fita era boa, dava mesmo pra chegar Fui conversando enquanto a Sampona tocava Quanto mais nos entendia, mais pra perto eu chegava Eu não sabia que a moça tinha dono Quando vi que eu engano o pau descia e me pegava Ai, ai, o porco meia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, o porco meia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, o porco meia no forró